Música Rapaziada, tá gostando muito É bem facinho Vou fazer um refrão primeiro aqui A gente chama uma camada pra elas, pra eles E vou fazer a coreografia também pra vocês O refrão é bem facinho É assim ó Depois escreve no Youtube da Bruno César Pereira É assim ó Ela quer me entender, quer fazer um querer Todo mundo na rua da Paris, cantando a América Ela quer me entender, quer fazer um querer Espera, para, 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 para Eu vou chamar aqui o meu assessor e meu amigo Rafael, vem cá Ensina pra galera a coreografia Jéssica, quer fim? Vem cá Jéssica aprendeu também, vem cá Vem cá, vem cá, Jéssica Ensina a coreografia pra galera do Yorker Vem, 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 vem Aprendeu a coreografia? Senhoras e senhores, uma bola de palmas Para os vagarinhos aqui, por favor Vem pecar a gente Se chama TNN, ropa ela aqui Ela quer me beber, me beber Já vai me beber Todo mundo na talista Canta, vou fazer um beijo É a grande, quer fazer um beijo Todo mundo na talista Canta, vou fazer um beijo É a grande, quer fazer um beijo É a grande, quer fazer um beijo Todo mundo na talista Canta, vou fazer um beijo É a grande, quer 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 saber a gente É a grande, quer fazer um beijo É a grande, quer fazer um beijo Olha só, ela quer me dê, tá bom? Me dê E é o seguinte, alô, oi, não vai dar pra voltar pra casa de Deus, sabe por quê? Eu tô na galera, vamos tirar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL